Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. Foi no acidente ontem à tarde, na Fernão Dias, em São Sebastião da Bela Vista, no sul de Minas. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o carro que seguia sentido São Paulo bateu numa barreira de concreto. Depois, em um poste, quatro pessoas estavam no veículo. Uma delas morreu na hora e outros três foram levados para o hospital. Minutos depois, um outro acidente aconteceu a cem metros dali. O segundo carro parou no acostamento por causa da batida e foi atingido na traseira por outro veículo que seguia no mesmo sentido. Uma pessoa ficou ferida. As causas do acidente não foram informadas. Que negócio de bobeira, né? Tá chovendo ali. O acidente que bateu no poste, pode ser que não, mas o outro tá lá, tá parado no acostamento, né? Os outros tivemos que prestar atenção que a rodovia tá parada por conta do acidente, né? Acabou batendo na traseira. Melhoras aí pra todo mundo que machucou, que a gente perde e infelizmente nenhuma pessoa morreu. Sentimentos aos familiares aí. É a nossa 381, a nossa Fernão Dias, rodovia que sempre acontece acidentes.